O servidor público, que tem estabilidade e tem um salário. Há pouco, uma proposta do presidente da Câmara era de cortar 25% para todo mundo. Paulo Guedes decidiu que poderia ser menos drástico. Apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado de dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade. Mas eu sou chefe do executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for a orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Muito obrigado.